E essa é pra tocar o seu coração Veja em seus olhos a sua emoção Quando está ao lado dela Te dá brilhar o seu sorriso Em seus lábios de desejo Oh, 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 o que é que eu faço? Oh, 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 o que é que eu faço? Eu te amo Te quero No final Não posso fazer nada Se ele ama outra mulher Quero esquecer o que fez A nossa história ficou no passado O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu te amo Eu te amo No final Não posso fazer nada Mas como é que eu faço? Se é você Oh, 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 o que é que eu faço? Oh, 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 o que é que eu faço? Oh, 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 o que é que eu faço? Oh, 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 o que é que eu faço? Oh, oh oh, oh, oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto